Olá, meu nome é Thiago e esse é o meu canal, no qual eu vou mostrar para vocês como é o Tiago Russo. Vamos dar continuação à nossa série, onde eu mostro os recursos que eu uso para aprender russo, vídeos no canais no YouTube, sites, dicionários monolíngue e bilíngue, podcast, grupos no Facebook, qualquer coisa, tudo que eu uso para aprender russo, eu estou mostrando para vocês aqui e além disso eu também mostro como vocês podem usar, tá? Então, só queria dar um aviso que a gente está com esse vídeo aqui, eu vou deixar ali na descrição para você dar uma olhada, beleza? Que é um vídeo onde eu falo mais sobre o nosso projeto, né? Porque o Brasil tem uma certa carência com relação ao aprendizado de russo. Aquelas pessoas que querem aprender russo e se elas buscarem conteúdo na internet, não tem. E só é possível que eu aprenda russo, eu só estou aprendendo russo porque eu sei inglês, né? Então, eu uso o inglês para aprender russo, mas para aprender russo através de português, com a ajuda do seu idioma nativo, do nosso português, é muito difícil de achar conteúdo de respeito na internet. A gente até acha de vez em quando, mas o que a gente acha, a gente vê de cara que é um conteúdo em que o criador, ele só quer visualizações ou ele está tentando vender um curso dele, beleza? Então, é muito difícil. E, como vocês sabem, eu estou aqui com essa campanha, né? Para a gente arrecadar apoiadores e contribuidores, porque o objetivo é a gente crescer essa comunidade de aprendedores de russo. E eu quero, assim, prover o material para vocês e para mim também, né? Para a gente poder aprender russo sozinho ou, sei lá, pelo menos te ajudar a aprender russo. Então, eu vou deixar o link desse vídeo na descrição do vídeo e é só vocês irem lá que lá eu explico tudo como funciona, tá bom? Hoje eu quero fazer a recomendação de mais um canal no YouTube, que se chama Amazing Russian. Esse canal aqui, tá bom? Então, é... Claro, tem vários canais no YouTube aí que eles ensinam russo, né? Mas eu estou procurando mostrar aqui para vocês aqueles que eu mais uso, aqueles que eu mais gosto. Porque assim eu posso falar sobre eles, né? Vocês podem ler isso aqui, tá? Dá pausa no vídeo aí. No último vídeo eu li, mas nesse eu não vou ler. Então, vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês a playlist, tá? As playlists aqui. Bom, o primeiro que eu quero mostrar é esse aqui, ó. Vamos descer lá embaixo. Esse aqui, ó. Russian Numbers. Então, galera, a ideia desses canais aqui que eu estou recomendando para vocês é vocês aprenderem russo através do russo, beleza? Então, vocês vão usar o idioma russo para aprender mais russo e nunca assistir uma aula de russo em português ou em inglês, tá bom? Assim, vai contra o meu método, o método que eu uso. Aqui eu estou mostrando para vocês como eu aprendo russo e como vocês podem aprender. E eu pesquiso muito sobre aprendizagem de idiomas, eu leio livros, assisto palestras, leio artigos na internet, converso com poliglotas, tudo isso. Então, esse método eu pego deles e aí eu adapto para o aprendizado de russo e aí eu estou mostrando aqui para vocês. Então, a melhor maneira de você aprender um idioma é você aprender através do idioma. É claro que no começo a gente não entende o que ela está falando, né? Por isso que aí a gente vai ter que usar um pouquinho a ajuda da tradução. Você vai ter que aprender mais vocabulário para você poder entender esses vídeos aqui de aulas em russo, o que eu já ensino em outros vídeos, né? Como aprender vocabulário, eu vou até deixar um link aqui na descrição do vídeo também, de como aumentar o seu vocabulário aí, o método que eu uso, tá? Então, é isso aí, esses vídeos aqui eles são em russo, ela ensina russo em russo. De vez em quando ela fala um pouquinho em inglês assim para explicar ou até mesmo no vídeo aqui também aparece algumas coisinhas em inglês, tá? Mas são incríveis esses vídeos, eu sempre uso eles. Então, vou ver aqui mais um. Aqui tem várias coisas, tá? Tem essa playlist aqui, ó. Tem várias playlists, na verdade. E você pode escolher o que você quer aprender, né? Não tem regra, na verdade. Você pode aprender o que você tiver com vontade de aprender. Porque se você tem vontade de aprender alguma coisa, você aprende. Mas se alguém tentar te impor assim, agora você vai aprender isso. Aí você não vai ter muita vontade de aprender e as chances são que você aprenda pouco ou não aprenda nada. Então, é muito importante que você aprenda o que você quer aprender. E tome responsabilidade pelo seu aprendizado, tá? E você vai vir aqui e você vai escolher aquilo que você quer aprender. A única regra é você pular aqueles vídeos em que ela fala muito inglês. Porque tem alguns que ela ensina russo, mas através do inglês, beleza? Ela vai te explicando ali em inglês. Mas isso não é uma coisa boa. Você tem que pegar as explicações em russo. Então, se ela estiver explicando em russo, é isso aí. É isso que você quer. Se ela explicar em inglês, se ela explicar em inglês, daí você pula o vídeo e vai pra outro, tá? Deem uma olhada aqui e decidam o que vocês querem aprender, tá? Vão olhando todas as playlists, não sei. Faça do seu jeito. É você que decide como você quer aprender. Eu estou te dando a base, daí você adapta pra sua maneira de aprender. Tem essa daqui também, ó. Essa outra playlist aqui que eu gosto. Que é de desenhos em russo com legendas em inglês. Esse desenho aqui é um dos meus favoritos. Eu amo muito esse desenho. Deixa eu passar aqui um pouquinho pra vocês. Eu salgo. Co structuras. Hoje você não seja ouvido. Deixa eu passar aqui Данão aqui. Já fiz. Nós joyas da cidade. Asawnos aqui. Vocês luta. PITCH. Antes. Tchau, tchau. Um fã. Tchau. Tchau! Tchau. E tudo me esclique, se poupou, que o chanelou, lachantou E deixou a me livre para trazer para você Que você é o que eu peguei E os anos depois que eu durou Não é num dia Não é certo E aí, depois, a gente com medo do jogo E o que eu peguei, e a espéciei, e a roupa o que você quer ficar bem Deus! o que você quer ficar bem? você está me guardando eu vou te dar um barco eu vou te dar um barco eu vou te dar um barco e ai 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 eu vou te dar um barco e ai 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 eu vou te dar um barco é isso ai o desenho beleza galera tem outros aqui também tem aquele Winnie Depour Tem Masha e Medved Vocês escolhem aqui também, podem assistir E é isso aí, vamos pra outra playlist também Então tem essa aqui, que eu também gosto muito de assistir E aqui vocês, como eu disse, vão escolher o que vocês querem assistir, tá? Não tem regra Apenas pula aqueles vídeos que ela explica em inglês Mas se ela estiver explicando em russo, tá tudo bem E aí, sei E aí E aí Eu sou eu, Olga Jerold e Amazing Russian Olá Nossa tema é a saúde Hoje nós vamos falar sobre como nós nos sentimos quando nós nos sentimos Como você se sentimos? É assim que são as lições dela, tá? Então, o canal dela tá aí na descrição desse vídeo Vocês podem ir lá dar uma olhada E essa foi a recomendação do vídeo de hoje Então, vocês me seguem... me sigam lá no Instagram, no Facebook Lá eu posto memes sobre aprendizagem de russo, né? De idiomas também Também posto algumas dicas rápidas No Instagram No Instagram Principalmente Nos stories do Instagram Eu posto várias dicas, assim, do dia a dia mesmo Quando eu tô fazendo alguma coisa Eu posto lá como que eu tô fazendo Então são dicas rápidas, mas que vão fazer a diferença nos seus estudos E não se esqueçam de conferir lá o vídeo da nossa campanha, tá? Do nosso projeto E veja se vale a pena apoiar Eu tô muito dedicado nisso E eu tô disposto a fazer acontecer agora Vamos ver aí até onde a gente chega Que é longe, hein? Então é isso aí, galera E valeu Pode deixar a sua sugestão de algum... Algum recurso que você quer que eu revise aqui E mostre Se você usa, beleza? Pode ser que eu não conheça Então pode comentar aí embaixo E valeu E até o próximo vídeo E valeu